Estamos aqui na rua Alexandre Fleming, onde aconteceu mais um atropelamento de ciclista. Por aqui, nós percebemos que ele acabou de ser recolhido, está dentro da unidade de resgate e vai ser encaminhado para atendimento médico. Mas as informações preliminares dão conta de que ele passa bem. Agora, o que aconteceu aqui, pelo menos aparentemente, é que o condutor deste carro ia entrar na garagem quando então acertou a bicicleta, né? Que ficou deixada aqui e então agora os militares do Corpo Pombeiros estão fazendo os procedimentos para encaminhar mais uma vítima para atendimento médico.